A Europa é um dos principais destinos dos produtos agrícolas brasileiros. Exportadores dizem que não têm interesse no desmatamento e temem reflexos nos negócios. Quase a metade de tudo que o Brasil vende para a Europa vem do campo. No primeiro semestre deste ano, as exportações do agronegócio para lá renderam cerca de 12 bilhões de dólares, quase 50 bilhões de reais. Representantes de governos de países como França, Alemanha e Irlanda manifestaram preocupação com os incêndios na Amazônia. Irlanda e França ameaçam não assinar o acordo de livre comércio com o Mercosul. A ministra de Meio Ambiente da Alemanha defendeu mudanças no texto para pressionar o Brasil a dar garantias de proteção da Amazônia. Este economista vê risco de o Brasil ser retaliado. O primeiro produto que normalmente sofre são as carnes. A gente exporta bastante carne bovina e de frango para a Europa. Então tem os efeitos de curto prazo, que simplesmente é fechar um mercado, eles podem fazer isso. E os defeitos mais de longo prazo, como por exemplo, andar para trás o acordo que a gente recém negociou com eles, que tem um prazo para implementação e que há cláusulas ambientais que eles podem revogar o acordo se a gente não cumprir isso. Hoje, a Finlândia propôs que a União Europeia estude a possibilidade de parar de importar carne do Brasil. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal defende a correta punição aos responsáveis pelas queimadas e a adoção de ações concretas para evitar a propagação dos focos e os impactos ambientais. E diz que a avicultura e a suínocultura do Brasil estão instaladas fora do bioma amazônico. Produtores de soja também se manifestaram. No caso do óleo de soja, por exemplo, a Europa é o destino de metade das nossas vendas para o exterior. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a ABOV, desde 2006 a indústria do setor não comercializa nem financia soja produzida em área de desmatamento. Brasileiros têm uma credibilidade construída ao longo desses mais de 10 anos. Então, eu não acredito que boicotes venham a ocorrer por conta do fato de que nós e os nossos clientes conhecem perfeitamente o que acontece aqui no Brasil. Mas em vídeo gravado na França para o Jornal Nacional, o ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que também é um dos maiores produtores de soja do mundo, diz que o Brasil pode perder mercado. Segundo o ex-ministro, há interesse de governos europeus em proteger produtores locais. Esse acordo que temos com, estamos para assinar com a Europa e o Mercosul, ele não é desejado por França e nem por Irlanda. Exatamente os dois, nesse momento, que puxam a fila de uma ameaça a um boicote comercial e também uma ameaça a não conclusão desse mercado, desse acordo. O governo precisa mexer e alterar seu discurso urgentemente. Caso contrário, os prejuízos para o setor da agricultura, da pecuária brasileira, do água como um todo, que é o grande negócio que o Brasil tem, será extremamente afetado. Obrigado.